Fala aí gente, hoje estou trazendo aqui para vocês mais um WhatsApp totalmente imune. Dessa vez é um WhatsApp secundário imune a todas as travas, o WhatsApp rajando muito com o InstaTik. Vou mostrar para vocês as novidades desse WhatsApp, então acompanhe o vídeo até o final para não perder os detalhes. Bom, vou mostrar para vocês aqui, selecionando nos três pontinhos, na parte aqui, nessa segunda opção aqui de configurações do WhatsApp, ele tem o backup e restaure para você instalar sua data base, funcionando perfeitamente. Tem o clear cache aqui para você limpar arquivos temporários e melhorar o desempenho do WhatsApp, também funcionando perfeitamente. E as funções de imunidade. Só para lembrar vocês aqui, esse é um WhatsApp que precisa de base, você deve instalar a base primeiro, adicionar seu número, e na sequência aí, você instala o WhatsApp aqui do vídeo. Caso você não saiba fazer a instalação de WhatsApp com base, aqui no canal tem vídeos aí que mostram detalhes de como fazer essa instalação, tá? Basta você comentar aqui embaixo, não sei fazer a instalação do WhatsApp, que eu compartilho o link aí do vídeo com vocês. Aqui nas funções de imunidade, ele tem a opção aí de zero contato, remover lag da trava contato, tem o modo defense, clear chats, apagar status, ficar imune a trava de foto e rajada fantasma. Como eu falei, ele é um WhatsApp imune a todas as travas, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da imunidade dele. Estou utilizando aqui uma data base com travas aí atualizada. E vou mostrar para vocês aqui um pouco da imunidade desse WhatsApp. Vocês podem ver, ele salizo com essas travas aqui, totalmente imune, você pode receber travas aí e ficar tranquilo, que ele está tancando tudo. O WhatsApp totalmente imune, tá? Vou mostrar para vocês também um pouco da rajada dele. O WhatsApp é liso, liso, liso. Tancando demais aí. E também rajando muito, tá? Vou selecionar aqui algumas travas aí de 41 e 66 contatos. E vou mostrar para vocês ele rajando aí. Selecionando aqui, ó, trava de 41 e 66 contatos. Selecionando aqui uma pequena quantidade para demonstrar esse WhatsApp rajando. Mas aí você pode testar também com uma maior quantidade aí, tá? O WhatsApp está rajando muito. Excelente WhatsApp aí para você rajar. Vou selecionar aqui, ó, para encaminhar as travas. Vou mostrar para vocês. Bom, ele está encaminhando as travas aqui, ó. Vou deixar você escutando a rajada dele aí. Olha a rajada dele aí. Já terminou de ver as travas aí, ó. Eu nem tempo para ver a rajada dele, você viu? A rajada está excelente aí, está muito rápida. Vou deixar o WhatsApp disponível para download aqui na descrição. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Falou! 1 2 2 3 3 2 2 3 3 4 5